Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. O Presidente do Governo Regional, Miguel Alpequerque, também do PSD Madeira, deu ontem uma entrevista à CNN Portugal, onde admitiu ter ponderado uma candidatura à liderança nacional do partido. Eu ponderei, mas neste momento o meu compromisso é com a região autónoma da Madeira. Estou quase no fim do exercício, já assumi o compromisso de liderar uma candidatura ao meu último mandato como Presidente do Governo, já no próximo ano, e nesse sentido não posso negar as responsabilidades que tenho com os eleitores, mas não tenho nenhum problema em assumir se fosse necessário. E estou disposto a colaborar com qualquer candidato que apresente uma agenda mobilizadora, moderna, e para o país. Miguel Alpequerque revelou-se ainda muito cético relativamente ao futuro do PSD. É fundamental é perceber quais são os projetos que estão em presença, porque se for mais do mesmo não vale a pena. Eu estou muito cético relativamente ao futuro do PSD. Acho que neste momento o PSD tem todas as condições para se apresentar como um partido do futuro pós-português, um partido urbano virado para as novas gerações, para o desenvolvimento económico do país e para assumir a liderança da transição digital da nossa economia e recuperar o país em termos económicos. Ou seja, Portugal tem que voltar a convergir com a União Europeia. Não tem feito isso. Nós estamos a empobrecer. Fomos ultrapassados pela Hungria e pela Polónia. E neste momento é decisivo que o partido se assuma com um projeto mobilizador, federador, entrando na geração com menos de 30 anos, que é a geração mais qualificada de sempre, àquela que imigra, e não vamos voltar novamente a um jogo de equilíbrios entre distritais, um jogo de caciquismo que não leva a nada. E há algum candidato atualmente que... Vamos a ver. Eu até agora ainda não vi nenhum projeto mobilizador. Eu acho que é fundamental o partido, o PSD, se assumir como um partido reformista, um partido futuro, um partido urbano, um partido moderno, um partido que perceba as mutações econômicas e, sobretudo, que tem uma mensagem mobilizadora para Portugal e para os portugueses. O presidente do Executivo Regional foi ainda questionado relativamente à nomeação de Paulo Cafouf como secretário do Estado das Comunidades Portuguesas. Eu acho que o governo é da competência do primeiro-ministro. O primeiro-ministro neste momento tem uma maioria absoluta, portanto tem uma responsabilidade de governar sem qualquer esbulho ou qualquer problema no quadro parlamentar. sendo essa a escolha do primeiro-ministro, eu apenas desejo as maiores felicidades no desempenho das funções que ele vai assumir. E foi isso que lhe disse na tomada de posse. Sobre o novo governo da República, Miguel Albuquerque reforça a intenção de dialogar com o primeiro-ministro e defende uma agenda económica mobilizadora. Até o final do dia de ontem, a Capitania do Porto do Funchal tinha emitido o aviso amarelo para agitação marítima. O estado de revolto do mar colocou em dificuldades dois rapazes na zona do Ilhéu, na Praia Formosa. Foi um bombeiro de folga que se percebeu da situação complicada por volta das seis da tarde e atirou boias ao mar para ajudar estes rapazes de 17 e 18 anos que acabaram por ser resgatados por uma embarcação da Estação Salva-Vidas do Funchal. Os elementos da Estação Salva-Vidas procederam ao resgate destes jovens para a Marina do Funchal, onde aguardavam elementos dos bombeiros voluntários madeirenças que os assistiram e transportaram para uma unidade hospitalar por apresentarem sinais de hipotermia. O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal já desencadeou oito ações, das quais resultaram quatro vidas salvas apenas no primeiro trimestre deste ano. Informação parte da Marinha Portuguesa, que fez o balanço dos primeiros três meses de 2022. Em Lisboa, ocorreram até o momento 57 ações, em que foram salvas 68 pessoas. Em Ponta Delgada, nos Açores, foram coordenadas, em janeiro, fevereiro e março deste ano, 42 ações de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 69 pessoas. Os números significam uma taxa de eficácia do serviço neste início de ano, que se mantém superior a 99%. Decorreram amanhã de hoje, na Quinta Magnólia, a imposição das insígnias da Ordem Nacional de Mérito Francesa ao Cónsul Honorário de França no Funchal, Eduardo Bonal da Silva. A distinção foi feita pela Embaixadora de França em Portugal, Florence Majan, que explica que esta condecoração reconhece os méritos de personalidades que têm um papel preponderante para a França. Eduardo Bonal da Silva é uma destas personalidades. O Cónsul Honorário de França, Eduardo Bonal da Silva, é uma personalidade deste tipo e faz um trabalho enorme, maravilhoso, muito importante, para ajudar a comunidade francesa, a comunidade permanente e os turistas de passagem na Madeira. Que trabalho é esse? Faz um trabalho de acompanhamento quando há um problema e, durante a pandemia, foi muito importante para ajudar turistas franceses que foram em quarentena. E foi longo, foi um trabalho longo, algumas semanas, e foi muito importante para ajudar, para conciliar estas pessoas. A Embaixadora elogiou Eduardo Bonal da Silva como sendo uma pessoa de confiança, trabalhadora, célere no seu trabalho e de relação muito fácil. Revelou ainda que a Madeira é um destino relevante para os turistas vinos de França, mesmo que não haja uma grande comunidade francesa na região. Muito, muito, é muito apreciada. Não, não, é uma destinação muito importante para os turistas franceses e europeus também. Não, não, é uma indesora muito, muito bonita e linda, é muito, muito conhecida. Sim, sim. Sabe-se há uma comunidade muito grande de franceses aqui na região? Na região, na comunidade permanente, não, é pequena, mas turistas são numerosas, mas permanente não, é uma pequena comunidade. Já o homenageado diz-se honrado ao receber as insígnias da Ordem Nacional de Mérito de França e diz que, embora não tenha encontrado grandes entraves na sua ação diplomática, que há questões que carecem de ser desbloqueadas. Não tem sido muito grande, tem sido, há trampos que é preciso, há trampos nacionais que são para cumprir, mas como falou a Embaixatriz e com muita razão, é que existem, às vezes, alguns desbloqueados situações, ou seja, rodear, contornar as coisas para tornar mais simples e é uma questão, às vezes, de muita humanidade nestas questões. Falo de um exemplo crasso, que foi uma pessoa que faleceu no mar e que devemos mover algumas influências para ter as coisas resolvidas. Mas devo dizer que as autoridades são sempre muito cooperantes nestas situações. Relativamente à comunidade francesa de Ana Madeira, o consul honorário revela que há cerca de 60 pessoas recenseadas no consulado. A população residente cá é a terceira idade, a grande maioria são a terceira idade. Nós vemos agora alguns franceses que vêm cá viver a partir dos seus 50, 60 anos, instalam-se cá e criam empresas, que é uma coisa que não estava à espera neste momento. A população está estudada em quantos? Nós temos recenseados por volta de 60 e picos franceses. Só aqui na Madeira, 60 e tal? Só, 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 só registados. Eles não são obrigados a registar, são aqueles que estão registados no consulado. Eduardo Bonal da Silva reforça a ideia de que a procura pelo destino Madeira aumentou por parte dos franceses na altura da pandemia e pós-pandemia, que vêem a região como um destino bonito, limpo, seguro e relativamente perto de França. A Madeira tinha ontem menos seis doentes infectados com Covid-19 internados nas áreas destinadas a esta doença no Hospital Doutor Nélio Mendonça, comparativamente aos números do último domingo. Esta segunda-feira estavam hospitalizadas 76 pessoas com infecção por Sars-CoV-2, três das quais nos cuidados intensivos. De acordo com o Boletim de Internamentos, destabilizado há pouco pelo César Ram, 60 destas pessoas têm mais de 65 anos, 14 têm entre 18 e 65, havendo ainda dois menores de idade internados. Até 18 de abril é possível visitar no edifício dos espaços do Conselho do Funchal a exposição Direitos Invioláveis, uma amostra da artista Andreina Canha que quer demonstrar o seu apoio à paz na Ucrânia e o repúdio à guerra. Ontem, na inauguração, o presidente da Câmara do Funchal, Pedro Calado, saudou esta exposição como mais um pequeno, mas importante gesto de solidariedade. É um pequeno gesto, no fundo, para transmitir a solidariedade que nós madeirenses e todos aqueles que se têm associado a esta causa, queremos transmitir-o para fora. Quando eu digo que é um pequeno gesto é porque nós não estamos à espera que através desta exposição, infelizmente, se consiga ter a paz na Ucrânia. Mas é um movimento de muitos pequenos gestos que podem fazer a diferença. O trabalho que a Andreina fez é um trabalho de arte, é um trabalho de sensibilização. As obras têm um grande sentimento por trás delas e isso tem que ser demonstrado e tem que ser transmitido. Portanto, a Andreina, parabéns pelo facto de ter demonstrado essa força. Bem-vindos a todos os ucranianos que estão cá na Madeira e um agradecimento especial a todos aqueles que colaboram connosco e que permitem que todos estes pequenos gestos sejam possíveis. Para Pedro Calado, o que destacou as ações envolvidas pela Câmara Municipal é ao juntar todos estes pequenos gestos que se vai marcando a diferença. Queria agradecer a todo o povo ucraniano aquilo que nos tem transmitido em termos de força interior. Ajudar através destes pequenos gestos é uma forma simbólica. Vocês sabem que têm acompanhado aqui as nossas ações desde a primeira hora. De uma forma simbólica, pintamos com as luzes da bandeira da Ucrânia azul e amarela da fachada da Câmara Municipal. Começámos a trabalhar na recolha e no envio de banhos e de equipamentos para o continente para depois poderem ser distribuídos. Trabalhámos conjuntamente com a representante dos ucranianos aqui na Madeira. Criaram-se oportunidades de fazermos concertos subidários. Já temos, não temos outro. É ser preparado. Estamos a contribuir também para ajudar financeiramente a serem enfiados equipamentos, exposições. Mas tudo isto é uma gota de água naquilo que é necessário fazer. Mas juntando todos estes pequenos gestos, todas estas pequenas ações, vamos marcando a diferença. Que a nossa força simbolize união e paz por todos os que sofrem foi esta a mensagem que Pedro Calado escreveu numa das obras da exposição Direitos Invioláveis, nomeadamente no quadro Peace Takes Love. O Gabinete de Estudos e Relações Externas do PSD Madeira organizou ontem a conferência A Guerra na Ucrânia, Análises e Consequências, que teve como objetivo analisar o impacto que esta guerra tem na região para melhorar e tentar minimizar os seus efeitos. Uma conferência que Paulo Neves, o diretor do gabinete, diz ser atual e oportuna. Atual e oportuna porque estamos a falar de uma situação de guerra que existe neste momento e naturalmente tem consequências, não só para os países que entraram na guerra, como também para os países europeus, incluindo naturalmente Portugal, como também para a Madeira. Portanto, o primeiro objetivo de facto é demonstrarmos mais uma vez a enorme solidariedade que nós temos na Madeira e o Partido Social Democrata e o Governo da Madeira nisso têm sido muito claros apostar a sua enorme solidariedade com a população da Ucrânia. Temos recebido refugiados ucranianos, o Governo da Madeira tem feito um esforço extraordinário na inserção desses refugiados, portanto passámos das palavras aos atos. Agora, naturalmente, também temos que analisar as consequências desta guerra. Existem consequências, já estamos a sentir o preço da energia aumentou, o preço dos bens alimentares aumentou, a inflação já está aí, já vamos a nível de inflação de 6%, que não tínhamos há 30 anos, portanto existem consequências desta guerra. Nós temos que analisar essas consequências até para minimizar os efeitos. Paulo Neves destacou ainda a importância que a região autónoma da Madeira pode ter nesta aliança que se viu fortalecida entre a Europa e os Estados Unidos. Não existem coisas boas nas guerras, mas há uma coisa que nós na Madeira devemos estar muito atentos, que é nunca houve uma aliança tão grande entre a Europa e os Estados Unidos. Se reparar, este enfrentamento que nós estamos a fazer à Rússia é um enfrentamento conjunto, aquilo que se diz em Washington é exatamente o mesmo que se diz em Bruxelas. Isto para dizer o quê? Que há uma relação de enorme união entre a Europa e os Estados Unidos que toca no Atlântico, e isso para a Madeira deve ser valorizado, porque quem está no Atlântico somos nós, ou seja, quem está a meio desta relação forte entre a Europa e os Estados Unidos é exatamente a região autónoma da Madeira e o Atlântico. E isso deve ser também promovido, isso deve ser puxado, porque a Madeira de facto é central nesta estratégia entre a Europa e os Estados Unidos. Intervindo na abertura da conferência, a embaixadora da Ucrânia em Portugal deixou uma palavra de esperança a todos os ucrânianos que vivem na Madeira e que apoiam a defesa da sua pátria, independentemente do local onde se encontram. As temperaturas voltaram a cair para os negativos nos picos mais altos da Madeira, onde o gelo foi predominante durante toda a madrugada de terça-feira. A temperatura extrema atingiu os mínimos no pico do Areira, onde o termómetro tocou os menos 2 graus pelas 5 da manhã, de acordo com os dados das estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O gelo nos picos mais altos associado ao vento moderado do quadrante norte explica a sensação de frio gelo e do sentido na região do Funchal. Também devido às condições atmosféricas adversas, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza atualizou a listagem referente ao estado dos percursos pedestres recomendados na região. Alguns encontram-se encerrados devido a condicionantes como a neve e outros devido ao mau estado do próprio piso. Pode consultar a lista completa nas redes sociais do IFCN da Madeira. Obrigado. 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 Obrigado.